Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 17ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Na ordem do dia, dois projetos de lei, um em primeira e outro em segunda discussão. E esses projetos de lei, você acompanha agora na tela da TV Legislativa. O primeiro item da pauta é o projeto de número 71 barra 2020 de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, cria gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica que menciona e da outras providências. A data é do dia 28 de outubro de 2020 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 155 barra 2018, de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares, que institui no calendário oficial do município de Cubatão a caminhada solidária e da outras providências. A data é do dia 8 de novembro de 2018 e está em segunda discussão. Portanto, os senhores puderam acompanhar os dois projetos de lei que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores nesta Casa de Leis. Um em primeira discussão e outro em segunda discussão. E pela TV Câmara, o Cubatão, pelas nossas redes sociais e em parceria com a TV Polo, canal 11 da NET, você terá a oportunidade de acompanhar a 17ª sessão ordinária ao vivo aqui direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Esta sessão começa daqui a pouco e, mais uma vez, será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Fábio Alves Moreira. O roxinho, aguardem! Havendo número legal em nome de Deus e da lei, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. A gente pode abordar o R Impac Pocket é um minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. A gente pode abordar o seu indivíduo,ures days e dados dos cuidados de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. A gente pode abordar o seu indivíduo e gerar a ideia do seu indivíduo como segue, ton Patient, calculando, indivíduo Obrigado. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência perdida e recebida. Comunico que se encontra à disposição na divisão legislativa o balanceite analítico da receita e da despesa do Poder Executivo referente ao mês de setembro do corrente ano. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, contratação de clínicas para internação de pessoas com transtornos mentais, inclusive os decorrentes do uso de substâncias químicas. Gestões visando a manutenção dos aparelhos de ginástica da Praça Francisco Eleutério Pinheiro, no Jardim 31 de março. Manutenção dos aparelhos de ginástica da Estação das Artes na Vila Nova. Estabelecimento do sinal de internet das unidades básicas de saúde e regularização de vagas. Poda de árvore na rua Manuel de Oliveira Ramos, em frente ao número 19, no Jardim Caraguatá. Encaminhe-se. Questão de ordem, senhor presidente. Passamos ao expediente, senhores vereadores. Concedo a palavra ao vereador Anderson Delana Andrade, para fazer a apresentação dos seus trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cléber do Cavaco. Solicito que consulte o plenário para que possamos ir direto para a ordem do dia. Conforme pedido de... Submeto o plenário à questão de ordem do vereador Cléber do Cavaco. Vereadores, se forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. Volta. Música O primeiro item da pauta é o processo nº 742, barra 2020, projeto de lei nº 7.1, 2020, autoria, prefeito municipal. Solicito ao Sr. Primeiro-Secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositora Isarada em conjunto pelas Comissões de Justiça e Redação de Finanças e Orçamento e de Segurança Pública. É de autoria do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Segurança Pública, cria a gratificação por desempenho de atividades delegada, nos termos que especifica, que menciona e dá outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a Isarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 26 e 27, encontra-se o parecer da adulta assessoria da Casa que acatamos e, a seguir, transcrevemos. A propositura vem acompanhada de mensagem explicativa, estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como declaração nos termos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101-2000, onde se assevera, em síntese, que o presente projeto de lei cria a gratificação a ser paga pelo exercício da atividade delegada e disciplina as atividades de competência municipal que serão delegadas para o exercício dos policiais militares, se justificada em razão da necessidade de conjugar esforços para implementar, mediante delegação compartilhada, as atribuições previstas na Lei da Ação Municipal no exercício do Poder de Polícia Administrativa, fiscalização e postura municipais. Acompanha também a minuta do termo de convênio a ser formalizado, que a integra o plano de trabalho. A matéria situa-se no campo da discrimibilidade da administração e a proposta se adequa ao pressuposto de origem, encontra-se em regulares formas e observa prévia dotação orçamentária para sua aplicação. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem e competência do Executivo, sendo necessária autorização do Poder Legislativo Municipal para a celebração de convênio com a entidade pública. e particulares nos termos da Lei Orgânica do município. No mais, a iniciativa se adequa aos preceitos de competência do chefe do Poder Executivo Municipal. Fácil exposto, nos aspectos que cabem a estas comissões, análise, o técnico jurídico ilegal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra, óbvio-se a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. É este o nosso parecer. Sala das Comissões, 29 de outubro de 2020. Comissão de Justiça e Redação. Rafael de Souza Vilar, presidente. Joemerson Alves de Souza, vice-presidente. César da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Ivan da Silva, presidente. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. E Laelson Batista Santos, membro. Comissão de Segurança Pública, Ricardo de Oliveira, presidente. Márcio Silva, nascimento, vice-presidente. E Rodrigo Ramos Soares, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Com a palavra, vereador Anderson Delana. Logo em seguida, vereador Toninho. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde, boa tarde para todos. Eu usarei o meu tempo em votação para agradecer a todos desta casa por fazer parte desta 17ª Legislatura. Foi um prazer ter permanecido com o amigo Sérgio Calçados, vereador Rodrigo Alemão, Queixão, Kleber, Jair, Rafael Tucla, Marcinho, Ivan, Wilson Pio, Toninho, presidente, Rochinho, Lá Lá e nosso amigo Aguinaldo. Eu confesso que fiz parte da história de Cubatão, junto com vocês. Muito difícil era essa eleição. E como lançaram rumores que eu estava fazendo uma manifestação, declaro aqui que aceito, porque em respeito à democracia, eu respeito o voto da população e os votos que eu tive também. Falo para todos de coração aberto, feliz por ter participado. A vida continua para fazer melhor para Cubatão. Não é só como vereador que a gente faz ação. As ações têm que ser feitas, mesmo não estando aqui. Continuarei com as minhas ações nas causas animais, nas artes marciais. Gostaria de parabenizar Toninho Vieira pela expressão de voto. Gostaria de parabenizar o prefeito Ademário pela expressão de voto. Irrespeito. Irrespeito. Nossa. Em total respeito à democracia, eu desejo a todos vocês, Serginho, um excelente trabalho e que trabalhem em prol da sociedade de Cubatência. Um beijo no coração de todos vocês. Tamo junto. Com a palavra, continua em votação. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, novos pares. Quero aqui parabenizar todos os vereadores eleitos. Parabenizar os vereadores eleitos. Ali estão o nosso topete. Parabéns, vereador. O Rony Dubar também está ali. Parabéns para vocês. Eu quero agradecer o apoio dos meus parceiros. Tanto o vereador Lala, também como o vereador Rafael Tucla, que foi um parceirão nosso nessa campanha aí. E mais do que nunca, mais do que nunca, agradecer vocês, que aqui estão. É um grande honra. É um grande orgulho a gente ter quase 19 mil votos. Só perdemos quase 6 mil, mais de 6 mil votos apenas. Mas eu quero aqui... Eu quero aqui agradecer toda a população de Cubatão. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Para mim é uma grande honra, porque sem vocês realmente não somos nada. E um dia, um dia com muita fé em Deus, nós vamos resgatar o orgulho de ser Cubatense. Infelizmente, não é nesse momento. Mas Deus vai estar do nosso lado com muita fé em Deus. Vamos continuar com o nosso trabalho. E eu fico muito feliz e muito grato por vocês estarem aqui, esses 45 dias do meu lado, estarem aqui agora no plenário, aplaudindo nós e agradecer. Eu tenho que agradecer vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês são espectaculares. Senhor presidente, obrigado. Podia ter deixado. O pessoal está entrando aí. O pessoal queria vir aqui hoje para nos prestigiar. Eu fico muito grato e muito honrado. Porque vocês olham para vocês, chegando a emoção que vocês não têm ideia. Vocês são maravilhosos. O povo Cubatense, o povo Cubatense é maravilhoso. O povo Cubatense, ele quer que realmente seja resgatado a nossa cidade. Mas lá lá, infelizmente, dessa vez não deu, né? Mas Deus vai nos orgulhar muito. Mas é o que eu quero falar para vocês. Espalharam aí que o Toninho Vieira era envolvido com o mundo do crime. Espalharam que o Toninho Vieira comprou. Espalharam por aí. Calma aí, pessoal. Espalharam que o Toninho Vieira estava comprando votos. Eu vi. Eu vi quem estava comprando votos. Eles estavam comprando votos. Eles estavam nas ruas comprando os votos. Eu não. Eu estava do lado do povo, conversando com o povo. E continuarei do lado do povo. Isso é mais importante. Mas aqui eu quero falar que agora a democracia ganhou, pessoal. É a democracia, infelizmente. Mas eu vou continuar com muita fé em Deus. Com muita fé em Deus. Com meu trabalho e a minha honradez. Deus ilumine vocês. Muito obrigado. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda a leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação e primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Léo Batista. Gostaria que vossa excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo, do artigo primeiro ao quinto. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Léo Batista. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo primeiro ao quinto. Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Rafael Tucla. Logo em seguida, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, novos pares. Senhor presidente, vou aproveitar esse tempo e votação que a fala é livre para parabenizar o maior guerreiro da história política de Cubatão, o vereador Toninho Vieira. Vereador, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de ter aberto as portas do partido e me dado legenda. Porque você sabia da perseguição que eu ia sofrer nessas eleições, mas Deus nos abençoou com a vitória. Não plena, não plena, porque eu gostaria de estar comemorando a sua vitória. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vossa Excelência fez uma campanha limpa, fez uma campanha honesta e fez uma campanha no meio dessas pessoas, no meio da população. Deus sabe de todas as coisas. Eu só espero que a população não conviva com uma Câmara calada e muda, mas que tenha vereadores ativos, vereadores que estejam aqui em prol, em prol de honrar os votos que receberam, que não sejam vendidos desde o começo, que não manipulem a eleição da Câmara, que isso seja discutido aqui, porque já dizem por aí que tem vereadores que já se dizem o presidente da mesa, né? E isso é muito triste, isso é muito triste, porque vamos começar um novo mandato com a mesma fórmula que deu errado. Isso é muito triste. Rony, você me prometeu o voto para a presidência, eu vou contar com você também, meu amigo. Não me traia, Rony, não comece a carreira política traindo. Mas assim, vereadores, parabéns pela reeleição, os que não conseguiram a reeleição, eu sinto muito, eu sinto muito, mas eu sempre disse aqui que as mazelas das cidades recairiam sobre os nossos ombros na hora do voto. Nós não tínhamos o escudo do PSDB para concorrer, não foi de igual a eleição, mas Deus sabe de todas as coisas. Com certeza o senhor não vai deixar nenhum de vocês desamparados. Lala, pode contar sempre comigo, você foi um gigante. Parabéns, parabéns, de verdade. Aos eleitos, aos vereadores eleitos, desejo sucesso, porque sorte é para incompetente. Desejo sucesso. Que vocês tenham um mandato que seja em prol da população de verdade. Honrem, honrem, honrem o mandato que Deus confiou a vocês. Deus abençoe a todos. Vice-prefeito, que Deus lhe dê sabedoria para intervir nas causas populares e que o senhor consiga ajudar o prefeito a mudar a história do povo de Cubatão, que tanto sofre. A eleição está terminada, mas o trabalho precisa continuar e eu acho que o senhor tem condições plenas de ajudar a melhorar a cidade. Deus abençoe. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, novos pares. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida, uma vez que ainda vivemos em um momento de pandemia e só por estarmos aqui já é realmente um grande reconhecimento de Deus pela nossa existência. Quero agradecer a minha família, em nome do meu pai, o ex-vereador alemão, ex-presidente da casa que se encontra aqui na galeria e que nessas caminhadas do dia a dia na nossa cidade, eu que acompanhei e eu acompanho desde sempre, cada munícipe, cada cidadão que eu encontro na rua, me conto histórias do seu servir quando aqui dentro do Legislativo, na sua vida cristã e me orgulho muito por carregar o legado que o senhor deixa na nossa cidade. Então, muito obrigado. Agradecer a todas as famílias cubatenses pela votação expressiva alcançada nessa eleição. São 1.915 votos, 1.915 pessoas que confiaram no nosso trabalho e eu quero que reafirmar o meu compromisso com cada um de vocês, não somente com as 1.900 pessoas. As eleições acabaram. Agora, representamos toda a população de Cubatão, todos os munícipes desta cidade. Parabenizar a todos que disputaram essa eleição, aqueles que foram eleitos, reeleitos, pela coragem de enfrentar essa eleição. Isso demonstra a responsabilidade de querer uma cidade mais justa, uma cidade que traz realmente a alegria de viver aqui. Eleição acabou. A eleição acabou. A partir de agora, é necessário a união de todos, daqueles que foram eleitos, daqueles que não foram reeleitos, dos poderes e principalmente de toda a população de Cubatão. Vamos juntos começar a trazer o orgulho para esta cidade. A divisão acabou. A união é a única forma de estarmos resgatando essa cidade. Então, gostaria de deixar essa mensagem de gratidão a toda a população de Cubatão, gratidão à minha família e que tenham sucesso todos eleitos e prego a união de todos. Somente desta forma teremos uma cidade em que estaremos resgatando a autoestima da população cubatense. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Continua em votação. Os vereadores foram pela prova. Com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, novos pares, quero aqui mais... Estou muito emocionado, mas eu quero, não posso deixar de dar os parabéns para o meu amigo, meu parceiro, vereador Lala, é lamentável, muito lamentável. Estou muito triste, falando publicamente aqui, você ter ficado fora desse pleito, que você é um cara atuante nessa cidade, infelizmente o prefeito não, não fez seus pedidos, não te atendeu, como não atendeu de muitos vereadores aqui, é lamentável. Eu fico muito triste, de verdade, porque você é um cara que me ajudou muito a conquistar esse quase 19 mil votos. Que Deus te ilumine, estarei sempre do seu lado, você pode ter certeza. E eu quero aqui falar para a população de Cubatão, quando utiliza a palavra, nós teremos orgulho de ser cubatense um dia, que era a minha vontade de resgatar a nossa saúde, a nossa educação, o nosso esporte, a nossa cultura, mas infelizmente o ego das pessoas, o ego de seres humanos, que sabe que está penalizado pela justiça, que sabe que está prejudicado, não é por mim, não é por ninguém, e aí não tem respeito ao povo, e ainda tem coragem de sair nas ruas pedindo voto. É uma falta de respeito com a população, senhor Wagner Moura. O senhor não respeitou esse povo, porque o seu posicionamento não foi democrático. O seu posicionamento foi a falta de respeito com a população. Eu vou falar isso na sua frente, estou falando aqui publicamente, o senhor saber que eu sou um homem de verdade. O senhor não respeitou o povo de Cubatão. Quem penalizou o senhor, quem penalizou o senhor foi a justiça pelos seus erros, não foi Toninho Vieira e nem a população, mas o senhor enganou o povo de Cubatão. Porque esses votos que o senhor jogou no lixo, esses votos que o senhor jogou no lixo, nós iríamos resgatar esses votos, iríamos resgatar a nossa cidade. É uma falta de respeito que o senhor fez pelo povo. E até esse momento, eu fiquei calado. Todo o período eleitoral, o senhor com os seus amigos, os seus amigos, aqueles das antigas, que nunca quis ver Cubatão crescer, nunca quis ver Cubatão numa cidade bacana, o senhor dificultou essa eleição agora? Porque o senhor quis, porque o senhor foi incapaz de ter a moral e o respeito pelo povo de Cubatão. Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus vai mostrar para o senhor, vai mostrar para o senhor, vai deixar essa tirania que está. Ivan, eu quero aqui te pedir, meu irmão, você como vereador amigo meu, agora como vice-prefeito, pelo amor de Deus, não deixe o povo morrer mais. Só um segundo, por favor, um segundinho. Não deixe o povo, estou te pedindo aqui publicamente, é publicamente, você é atuante na saúde, não deixe o povo morrer na fila mais. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, presidente. Continua em votação. Com a palavra, o vereador Laelso Batista. Senhor presidente, nobres pares, eu venho aqui também parabenizar Toninho Vieira, pelos mais de 18 mil votos, meu amigo Rafael Tucla, por ter participado desse grupo junto comigo, eu peço perdão porque eu estou com a voz meia complicada, quero agradecer, primeiramente, aos 797 votos que eu tive na primeira eleição, que foi o que me conduziu para vir até aqui, e trabalhar, e dizer que esses 797 votos foram honestos, sem comprar voto de ninguém. E o vereador Laelso Batista, pelo trabalho que fez, teve 847 votos agora, mas também sem comprar votos, por isso que eu tive essa votação, porque, infelizmente, e gostaria de pontuar uma coisa aqui, fiz oposição ao prefeito, sou homem de fazer oposição como eu fiz, até o final do meu mandato, e quero aqui já deixar registrado, não venha me oferecer carguinho para me comprar, porque os 4 anos eu ficarei fora, porque eu sou homem, e não vou me vender por um cargo, para um prefeito, para um prefeito que foi eleito, e que eu não concordo, não concordo com a eleição do Ademário, fiz oposição, e vou fazer até o final do meu mandato, e os próximos 4 anos, Ademário é meu inimigo número 1. A todos, a todos os vereadores, que aqui eu convivi, meu muito obrigado, por vocês, ter trabalhado junto comigo, pela humildade de todos, tenho um carinho muito grande aqui, pelo meu amigo Cléber do Cavaco, e por muitos vereadores aqui. Cléber do Cavaco, você é o primeiro do meu coração, você sabe por quê. Gente, todos vocês foram importantes, porque eu sozinho aqui também não trabalharia, vocês me ajudaram também muito, sou grato a isso, a todos vocês. Agora, eu gostaria de registrar aqui, que a minha indignação, com o prefeito Ademário, é por uma coisa, foi ele, foi ele, resiste isso aqui, foi ele, que tirou a minha eleição, foi o Ademário, que tirou a minha eleição. não estou, não estou aqui chorando, nem choramingando, não. Ele sabe, que comprou pessoas, minhas, que também, não tinha dignidade, porque se tem, ficava, se venderam para ele, e me abandonaram, mas o prefeito Ademário, comprou algumas pessoas minhas, que não tinham compromisso. e isso, e isso pode, alguém da justiça, vir me perguntar, que eu vou citar, quem são as pessoas. Que eleição, o voto, é fruto de uma conquista, só um minuto, o voto, é fruto de uma conquista, qualquer candidato, qualquer pessoa, pode colocar o nome, mas conquistar, os votos, o voto, é fruto de conquista, os meus votos, foram conquistados, não, imposto, tem pessoas, que impõe, ou vota, ou vai, vão fazer o mal com a pessoa, e não é assim, que se conquista a vota, só isso, senhor presidente. Continua em votação, os vereadores, foram pela aprovação, permanecem como se encontram, aprovados, está portanto, aprovado em primeira discussão, o presente projeto de lei. O próximo item da pauta, é o processo número, 1101-2018, projeto de lei, 155-2018, autoria, Rodrigo Ramos Soares, solicita ao senhor primeiro secretário, que proceda a leitura do projeto de lei, conforme o disposto no artigo 143, do regimento interno, ou seja, somente emenda, para apreciação, em segunda discussão. Institui no calendário oficial, do município de Cubatão, a caminhada solidária, e da outras providências. Em discussão, em votação, com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de pedir, aproveitar o apoio da população, que por incrível que pareça, são poucas as sessões, que tem esse número, mesmo pequeno, de pessoas assistindo. Calma, gente. Mas foi durante quatro anos, antes da pandemia, também não vinha ninguém. Também não vinha ninguém. só que aproveitem, levem um recado, na próxima sessão, talvez, seja votado aumento, manutenção, ou diminuição, se alguém propô, né, do salário do vereador. Eu aproveito a situação aqui, para pedir que vocês façam um abaixo-assinado virtual, e apresentem ao presidente, porque só ele que pode fazer a modulação. Não é pela mesa da Câmara? Arquivou já? Não vai ser votado? Gente, já arquivaram, já votaram, vereador Ecubatão, quem merece, quem não merece, continua ganhando 10 mil reais de salário. Deus abençoe. Continua em votação, os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovado. Está, portanto, aprovado, em segunda discussão, redação final, o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno, desta Casa, esta Presidência, convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o termo da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final. O processo número 742-2020, projeto de lei número 7.1-2020, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública, cria gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que que especifica e mencione das outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. da convocação, passamos a ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 742-2020, projeto de lei número 7.1-2020, autoria, Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura da emenda de redação apresentada. Solicito... Suprime os termos que menciona da emenda da presente propositura. Sala Dona Helena Melete Cunha, 17 de novembro de 2020, Fábio Alves Moreira, vereador do MDB. Solicito para ser verbal da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda apresentada. Vereador Rafael de Souza Vilar. Pela tramitação, senhor presidente. Joemerson Alves. Está no plenário. Joemerson Alves. Pela tramitação, senhor presidente. César da Silva Nascimento. Pela tramitação. Em discussão para ser verbal da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda apresentada. Em votação para ser verbal. Com a palavra o vereador Rafael. Senhor presidente, novos pares, a título de esclarecimento, o que acontece? Tem um prazo para que seja votado e dizem, não sei, não recebi nenhum e-mail, nenhum comunicado, nenhum comunicado que o prazo foi perdido pela Câmara, não sei, acho que quem pode se explicar aqui é um vereador da mesa, só que, infelizmente, como é de praxe votar a cada legislatura ao salário dos vereadores, por falta ou por perda de prazo não será votado e automaticamente conduz a próxima legislatura para o salário que já está ajustado. Eu, particularmente, vereador Rafael, acredito, eu acredito que o salário do vereador tinha que ser majorado no teto dos professores. Para a gente aprender a conviver e ajustar nossas contas como eles convivem e ajustam as suas contas. Só que eu acredito que pode ter alguma coisa para ser feita, eu não sei como é que está acontecendo, mas aconselho a Câmara a discutir esse assunto porque nós sabemos aqui, e a cidade sabe, que se vereador e Cubatão ganhassem por produção, alguns não receberiam salário. Então, senhor presidente, eu gostaria que nós comecemos que a gente começasse a nova legislatura com um pouco mais de dignidade e que a gente ouvisse a população de quanto é, de quanto é, qual é o valor percebido ou quanto nós mereceríamos receber. Eu acho que essa discussão popular, ela é válida, ela acrescenta na democracia e aconselho a medida que seja conduzida desta forma, aconselho a mesa que aproveite e discuta isso, discuta isso, discuta esse assunto. Por que não reduzir o salário? Por que não? Podemos discutir isso. Senhores vereadores, inclusive os que já não vão estar mais conosco, façam essa medida, conversem, vamos discutir esse assunto que é necessário, é popular, precisamos discutir o vencimento dos vereadores. Vocês já têm o meu compromisso da redução, eu voto a favor. continuem em votação com a palavra o vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui mais uma vez citar um assunto e supir. Eu estive no pronto-socorro hoje, mas uma vez nós estamos naquela fila de sempre que essa é a maior preocupação nossa, infelizmente. Fico imaginando na minha mente até pedir para o futuro vice-prefeito, nosso amigo e está vereador Ivan, porque Ivan, qual é a minha preocupação hoje, população? É o quê? É ver as pessoas continuarem morrendo na nossa cidade por mais quatro anos. essa é a maior preocupação hoje. Fico muito preocupado com isso. As nossas escolas não foram feitas às manutenções adequadas. As ruas estão todas destruídas, como a grande maioria as calçadas. As nossas crianças estão lá no esgoto. Eu quero aqui, essa é a minha preocupação, Marcinho. Como eu fico preocupado, muito preocupado, o que será daqui a quatro anos a população? Como ficará essa cidade? Mas aí eu falo para esses políticos que aí estavam, candidatos a prefeito. Quando houve, é diretamente para esse amigo aí que está impugnado e saiu candidato a prefeito, mesmo impugnado, forçado, parece que alguém estava brigando ele, não sei o que aconteceu, mesmo com tanto diálogo, porque ele é o responsável para a continuidade do atual prefeito. Wagner Moura, você é o responsável pela continuidade do atual prefeito. Entenda que é o que eu estou que é o que eu estou falando. Quando teve o pacote da moedade do servidor, onde estava Wagner Moura? quando teve o fechamento da cursão, tirou os funcionários da margem, quando o prefeito atual fechou o hospital, onde o senhor estava, Wagner Moura? Onde o senhor estava? Quando tirou os cobradores, a cidade destruída, onde o senhor estava? E aí, mesmo, mesmo impugnado, saiu o candidato, o senhor é uma vergonha para essa cidade. Eu vou falar, vou repetir, vou falar na sua, o senhor não usou a democracia, o senhor desrespeitou o nosso povo, mas uma vez, a velha política desrespeitando o nosso povo, a velha política, porque nós queremos realmente fazer o melhor para o nosso povo e a velha política continua fazendo isso. O prefeito atual está aí na toa, está aí na toa, porque realmente Cubatão vai pagar um preço novamente por causa da velha política da nossa cidade. É lamentável. Continua em votação, os vereadores que forem pela aprovação permanecem como se encontram, aprovado. Em votação, a emenda. Os vereadores que forem pela aprovação permanecem como se encontram, aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Segurança Pública, cria a gratificação por desempenho de atividades delegada nos termos que especifica e dá outras providências. em discussão, em votação, com a palavra o vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, novos pares, pessoal, eu agora quero, eu quero aqui, eu gostaria, pessoal, eu gostaria aqui de agradecer, eu gostaria aqui de agradecer todos vocês que estão aqui. É a maior honra da minha vida olhar para vocês e falar, sabe o que é o maior líder aqui? É vocês. É vocês. É vocês que fazem com o quê? vai fazer com que nós continuem o nosso trabalho. É vocês que realmente fazem com que essa cidade ela um dia será uma das melhores cidades do Estado de São Paulo que eu vou monometer para vocês. Com muita fé em Deus, nossa campanha foi maravilhosa, nossa campanha foi espetacular, não agredimos ninguém, nós não processamos, não entramos com o pedido de cassação de ninguém, nós só fizemos uma campanha limpa com pessoas humildes, com pessoas honestas, pessoas que realmente trabalham e estão preocupadas com a cidade. Quero aqui pedir a Deus e agradecer a Deus, agradecer todo o povo de Cubatão por esses 19 mil votos, quase 19 mil votos. São votos importantes, são votos que realmente valeu a pena o meu trabalho, a minha distância da minha família. e eu fico muito grato a todos vocês, a todo cidadão de Cubatense, porque eu ainda vou ter orgulho, com muita fé em Deus, senhor presidente, de resgatar essa cidade, porque essa cidade precisa de pessoas honestas, essa cidade precisa de pessoas que realmente coloquem na veia, coloquem na veia, eu amo essa cidade, não fique lá morando em Santos, não fique morando em Santos no Gonzaga, e venha sair candidato impugnado aqui, na cidade, não venha, tem que ser muito homem para falar que ama essa cidade, e eu amo essa cidade, eu tenho amor por essa cidade, porque essa cidade é uma cidade maravilhosa, só precisa, senhor presidente, de um gestor, senhor presidente. Mas aqui eu quero mais uma vez parabenizar cada um de vocês pela reeleição, de verdade, o Espio, parabéns, Oxinho, Cléber do Cavaco, Rodrigo Alemão, Sérgio Calçados, parabéns, queixão que nos está sentado aí, o vereador Rafael, meu parceiro, quero parabenizar cada um de vocês, que Deus ilumine vocês, para que no próximo mandato, vocês tenham êxito, que vocês realmente pensem naquele povo ali, porque é o povo, o Wilson Pio, já falei do Wilson Pio, que o povo são os que nos elegem, o povo são os que fazem que colocam o voto lá, e nós temos que respeitar o voto do nosso povo, eu vou respeitar o voto do nosso povo, mas eu vou continuar lutando por todos vocês, vou continuar lutando por vocês, vocês podem ter certeza, Deus abençoe, confissão maravilhosa, muito obrigado. continuo em votação, os vereadores foram pela aprovação, permaneço como se encontra, aprovado, está portanto, aprovado em segunda discussão, redação final, o presente projeto de leis, votada a pauta do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 17ª sessão ordinária e a 26ª sessão extraordinária, comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho que está conosco, depois dessas eleições, voltou às sessões, a gente já pode conversar, os projetos aprovados, não é vereador? Tudo tranquilo. Um abraço, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Osto, boa tarde a todos que nos assistem. Dois projetos importantes, um em segunda discussão, que é na questão da saúde, do bem-estar, que é a data da caminhada solidária, proposta do vereador Rodrigo Alemão, e um outro muito importante, que é a continuidade da operação delegada no nosso município. Foi renovado, foi autorizado a renovação e aumento da operação delegada no município, tanto em primeira e em segunda discussão, haja vista que 15 de dezembro vence a nossa operação delegada. Sim, ou seja, mais segurança para a população, que precisamos disso, não é vereador? Osto, é uma realidade não só do nosso município, mas no nosso país, a questão da segurança pública. Então, Cubatão e os vereadores, hoje entendendo isso, mais uma vez, aprovamos em primeira e segunda discussão, agora vai para a sanção do prefeito. no último domingo, no último domingo, dia 15, nós tivemos aí mais uma caminhada da democracia. Os eleitores cubatenses foram às urnas, enfim, votaram para vereadores, para prefeito. Como é que o senhor viu essa caminhada, mais esse passo da democracia na cidade, presidente? É um dever de todos nós, né, Washington? Então, a gente tem que entender todas as adversidades encontradas nessa eleição, na questão aí da pandemia, na questão da logística que foi feita por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Houve uma dificuldade muito grande, mas o dever foi cumprido, saímos aí com os vereadores, os novos 15 vereadores para a próxima legislatura, o prefeito reeleito, agora é da continuidade, já conversava hoje com o pessoal da parte jurídica, até mesmo para comunicar já aos vereadores como que funciona, os novos vereadores eleitos e os reeleitos também, como funciona a questão do regimento interno da nossa casa. Bom, mais quatro anos de trabalho para a frente, sem dúvida. Haja vista que a nossa cidade ainda tem muito o que fazer, caminhamos um pouco, mas ainda há muito o que fazer, tem um caminho muito longo a ser seguido. Então, já fica aqui também meus agradecimentos a toda a população cubatense. Um abraço, parabéns e até a próxima. Um abraço, Washington, um abraço a todos que nos assistem, continuem acompanhando a nossa TV Legislativa, TV Câmara Cubatão. Muito bem, está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Fábio Alves Moreira, o vereador Rochinho, conversando conosco aqui no término da 17ª Sessão Ordinária e da 26ª Extraordinária. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão, só que antes disso, um lembrete para você que nos acompanha. Acompanhe de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, o Primeiras Notícias e a segunda edição, às 18 horas, do Últimas Notícias, com muita informação e muita prestação de serviço para vocês, está legal? Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, tenham todos uma ótima tarde e continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro. e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.